Bom dia. O Grand Round dessa semana teve uma coincidência com uma publicação que eu acho que vocês todos viram na Zero Hora de ontem. Aliás, foi manchete em vários jornais do Brasil, foi inclusive capa da Zero Hora. E tem um dado aqui, particularmente, que nos afeta. O título é o seguinte, Capital lidera o consumo de cigarros e de refrigerantes. E em negrito está destacado aqui. Os moradores de Porto Alegre são tabagistas, contumazes, consomem pelo menos cinco refrigerantes por semana e têm mais sobrepeso que a maioria dos brasileiros. Então, nós somos uma capital de risco. A gente convidou, sem saber dessa notícia, o professor Gross, que vocês todos conhecem, para nos responder duas perguntas. Afinal de contas, qual é o peso ideal e como é que a gente pode fazer para atingi-lo? Professor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para discutir esse tópico aqui com vocês. Professor Mário Rigato, coitado que está hoje na paz do senhor, deve estar se remoendo porque foi um dos grandes batalhadores das campanhas contra o cigarro aqui do nosso estado. E, em determinado momento, o nosso estado chegou a ter um dos menores índices de tabagismo. Vamos tentar ver que a gente diminua o índice de sobrepeso, entendendo um pouco o que é o peso ideal e como se faz para atingi-lo. Os tópicos que eu gostaria de abordar aqui com vocês estão aí descritos. E vamos tentar discuti-los durante essa apresentação. Então, a propósito da apresentação foi de uma ideia que o professor Nasi teve ao ler esse artigo publicado em dezembro deste ano, no New England, e que faz uma análise de cerca de 19 estudos prospectivos que tinham incluído um milhão e meio de pessoas, adultos brancos, entre 19 e 84 anos de idade, e que tinham tido um acompanhamento médio de 5 a 28 anos. E aqui vocês veem que, neste estudo, a causa, as mulheres, de mulheres brancas, vocês veem que o índice de massa ideal está em algo entre 20 e 22,5 kg por metro quadrado de superfície corporal, e que, a partir do valor 25, há um aumento progressivo, com o aumento da mortalidade, especialmente entre as que não fumaram, quando comparadas com as fumantes. E que é uma coisa curiosa também, que os valores abaixo, entre 20 e 17,5, há um aumento da mortalidade, provavelmente, a interpretação dos autores do estudo, é de que aqui já existiam, antes, uma doença pré-existente, que favorecia o baixo peso e a mortalidade. Nos homens, o perfil é bastante parecido, vocês veem também que o índice de massa ideal é um pouco mais perto do 22,5 kg, e também o padrão da curva é muito parecido. A causa de morte desse estudo foram, principalmente, as doenças cardiovasculares, entre elas a cardiopatia isquêmica, a ciência cardíaca e o acidente vascular cerebral, e cujo risco variou de 1,25 a 4,42, de acordo com o índice de massa. Quer dizer, à medida que fosse aumentando o índice de massa, aumentava o risco. E também, as neoplasias malignas, elas aumentaram em uma proporção de risco, porém, menor do que da cardiopatia, de uma maneira geral, e esses eram os principais tipos de neoplasias malignas que ocorreram. O de colo, o de endométrio, que é bastante já conhecido há muitos anos, o carcinoma de mama, o carcinoma héptocelular, provavelmente decorrendo de da esteata e hepatite, e os linfomas, de uma maneira geral. Então, o que o aumento de peso pode trazer como risco? Ele pode causar, ou favorecer o desenvolvimento de diabetes tipo 2, de epidemia, o conjunto disso, muitas vezes, tem um fenótipo chamado síndrome metabólica, o aparecimento de gota, hipertensão arterial, doença aterosclerótica, de uma forma geral, ciência cardíaca, as neoplasias, doenças hepáticas, colilitias, o refluxo gastroesofágico, a apneia do sono, a síndrome de hiperventilação, síndrome de pico, descrito há muitos anos atrás, o ovário policístico, a osteoartrite, até o estado de depressão. Então, o que que isto pode, como é que isto está acontecendo, como é que está evoluindo o índice de massa corporal no mundo? Também essa é uma publicação recente do Lancer, acho que de umas semanas atrás, em que mostra, em uma revisão sistemática, uma análise sistemática, de quase 9 milhões de participantes de diversos estudos, em que nós observamos um aumento progressivo, nos últimos 20 anos, do índice de massa corporal, de tal maneira que, em relação ao índice, de 0,4 kg por metro quadrado, por década do estudo. E no Brasil, particularmente, são duas fontes de dois estudos maiores, e que vocês observam que varia, até um pouco mais do que no mundo, está havendo um aumento aqui de 3 pontos percentuais nos homens, e um pouquinho menos, 1,9 pontos percentuais na mulher, porque ela já sai do nível um pouco mais alto, e aumentou menos ao cabo desses 20 anos no estudo, mas há um aumento crescente, progressivo, sem a gente ver um platô, sem ver uma tendência de aumento. Então, por que é difícil nós mantermos, atingir e manter esse peso, esse peso, e por que essa tendência que vem se mostrando, com todos esses riscos associados. Para vocês terem uma ideia, escolhi um diapositivo bem complexo, para mostrar que a manutenção do peso, que entra em gestão de alimentos, e o gasto de energia, ele é extremamente complexo. Aqui é a região do hipotálamo, aqui é o terceiro ventrículo, aqui o núcleo arqueado. Então, essa é uma parte do hipotálamo, onde nós temos vários neurônios, que recebem fluxos eferentes, como hormônios do estômago, chamado grelina, e que ela aumenta o apetite, peptídeos intestinais, como por exemplo, o PPY, que diminui o apetite, a leptina, que é um marcador do tecido adiposo, assim como a insulina, que tem efeitos positivos e efeitos negativos, e que tudo isso resulta num balanço energético que deve ser equilibrado. Ou seja, nós ingerimos o tanto quanto devemos, o quanto gastemos. E a ruptura desse equilíbrio, essa homeostase energética, é que leva às variações do peso, infelizmente, sempre nessa tendência para mais. Então, de uma forma prática, é importante nós entendermos, de uma forma geral, o que leva a esse aumento progressivo do peso. Então, nós temos, de um lado, a causa mais comum de aumento de peso, ou chamada obesidade ou sobrepeso comum, também chamada relacionada ao estilo de vida, que ela tem um fundamento, um background genético, que usualmente, ele é uma situação poligênica, ou seja, muitos genes interferem, cada um deles com um efeito pequeno, e atuam em diferentes partes, ou no corpo energético, ou também atuam na ingestão de alimentos. O outro ponto é o uso de alguns medicamentos obesogênicos, e aqui os glicocorticoides, que a gente sabe de cor, que são os principais, ou medicamentos para o tratamento diabético, como insulina, sulfas e as glitasonas. Aqui entra um terreno que cada vez mais uso, que são os antipsicóticos, especialmente os atípicos, como a clozapina, eles podem determinar aumentos de peso de até 20 quilos em determinadas pessoas, com background genético, e você sabe que eles são hoje utilizados com muita prescrição off-label, ou seja, não são justamente para o tratamento de quadros específicos, mas quadros mais brandos, que poderiam, talvez, ser manejados com outros medicamentos. O uso de anticonvulsores e galapentina, também utilizados como estabilizadores do humor, estão associados a aumento de peso. Os beta-bloqueadores estão frequentes na ciência cardíaca e cardiopatia isquêmica, eles têm um efeito de poupador de energia e dificultam muito, sobremaneira, as tentativas de redução de peso. E, por fim, os progestágenos, atuando como agentes anabólicos, aumentando massa muscular e aumentando apetite. Existe também, com algumas doenças endócrinas, as mais clássicas, são a síndrome de Cushing, com excesso da produção de corticoide, as doenças hipotalâmicas, como os crânifarijomas, ou as doenças infiltrativas de hipotálamas, são extremamente raras, favorecendo, portanto, uma alteração dos mecanismos obestáticos cerebrais, que favorece um aumento de peso. Aqui, só para vocês se recordarem, o exemplo do paciente com síndrome de Cushing, vocês veem esta face pletórica, o aumento da gordura truncal, o abdômen, as estrias, mas isso é um caso, assim, para a gente não esquecer. Eu me lembro dos primeiros casos, no nosso ambulatório, aqui na zona 16, naquela época, na zona 12, naquela época, foi atendido uma paciente que veio por obesidade, e era uma síndrome de Cushing clássica. Existem outras causas, que são bem mais raras, que são síndromes hereditárias, que existem alterações de um par de cromossomos, ou de genes mais específicos, que são síndromes clássicas, também extremamente raras, e mais recentemente, existem mutações de alguns genes, ou na produção de hormônios ou reguladores, ou nos seus receptores, ou nível do sistema nervoso central. Mas também, representar menos de 1% de todos os casos de excesso de peso. É muito importante, quando a gente entende que os genes, é que existe uma série de genes relacionados, talvez um dos mais interessantes atualmente, esse gene FTO, e eles podem atuar ou influenciando o índice de massa, ou influenciando a cintura quadril, ou influenciando só a cintura, ou influenciando apenas o peso. Então, são genes que atuam em diferentes pontos, porém, o que se imagina hoje, que essa herança seja poligênica, e que cada um dos genes tem um pequeno efeito, predispondo o indivíduo a uma alteração ambiental ou de outra natureza, que favoreça o aumento de... Então, essa parece ser a alteração mais interessante, é o que nós chamamos do ambiente obesogênico. Então, hoje, nós sabemos de que a ingestão de alimentos, com o aumento da densidade energética, por exemplo, os refrigerantes que não são ricos em açúcar, ou as grandes porções de alimentos, eu diria ainda, os grandes recipientes para conter alimentos, que hoje cada vez aumentam mais e permitem que os indivíduos ingiram mais, a variedade alimentar, quanto mais alimentos variáveis se favorece o aumento ou o uso de adoçantes artificiais, que eu vou abordar daqui a pouco, ou o menor consumo de laticínios, por um aumento epidêmico, hoje, segundo alguns, o que não parece ser verdade, da intolerância à lactose, e que diminui a ingestão do leite, que é um alimento extremamente sacetógeno. Existem também padrões de alimentação, que junto com o padrão, com a predisposição genética, favorecem. Então, você sabe que a alimentação vespertina, aquela que começa às 5 da tarde, muitas vezes com comportamento, tipo, assim, bingeing, de compulsivo, o indivíduo começa a alimentar-se frequentemente de uma forma quase incontrolável. Ou, então, quando existem várias pessoas juntas, favorecem o consumo exagerado. Refeições feitas fora de casa, ou, muitas vezes, né, como muitas pessoas recomendam, de que se façam múltiplas refeições por dia, e isso é um erro básico, porque isso está demonstrado já há muitos anos, de quanto mais refeições se tem, mais se ingere. Você não pode ver santo que se ajoelha e reza, e na pessoa que tem a predisposição para o aumento de peso, isso realmente favorece o aumento de peso. Outra questão que vem sendo considerada é o ritmo circadiano e o metabolismo. Aqui vocês têm, né, que nós devemos dormir, o certo é nós dormirmos uma parte do tempo e ficar acordada a outra, né. O conjunto certo é oito horas de sono, oito horas de trabalho e oito horas de lazer. Esse é o sonho, né, de qualquer um poder atingir essa parte. Mas, enquanto a gente não atinge, o que é importante é nós termos a ideia de que, quando nós diminuímos essa fase do nosso ritmo circadiano, favorece fatores, né, como a deprivação do sono, favorece fatores que aumentam os mecanismos obesógenos, quer dizer, aumenta os fatores que favorecem o aumento de peso. Então, o sono, o número de horas necessárias, faz junto consigo uma série de mecanismos homeostáticos que favorecem a perda de peso. Quando nós começamos a perder peso, né, todos os mecanismos relacionados com a manutenção do peso, eles tendem a funcionar ao contrário. Então, aqui vocês veem o tecido adiposo grande, ele diminui de tamanho, e quando há diminuição de peso, existe uma diminuição da leptina, que favorece o cérebro, aumentar a peso, aumenta a grelina, que estimula os receptores centrais a aumentar o apetite, e diminui os peptídeos, né, o GLP, o glucagon-like peptide do intestino, que favorece também a ingestão de alimentos. Então, a nossa perda de peso também é tumultuada pela homeostase que funciona no sistema de manter o peso que era anteriormente. Então, o que nós podemos fazer para melhorar um pouco isso? Como nós podemos entrar em uma estrutura homeostática complexa e tentar manter o peso ou tentar atingi-lo? Então, esse é o que eu mais gosto de dizer para convencer as pessoas a tentar fazer uma restrição alimentar. Esse trabalho foi publicado na Science, alguns anos atrás, e isso denota a persistência de um grupo de investigadores que tinha uma coorte do macaco Rezos, que foi iniciada em 1989, e com um das verbas, um pouco da história, isso foi publicado, foi que ocorreu uma história no jornal depois, a verba que ele tinha e só pôde comprar 30 machos, que tinham, entre na época, de 7 a 14 anos. O macaco vive, em média, a vida média de 27 anos e meio, podendo alcançar alguns até os 40 anos de idade. Um pouco mais de recursos, anos depois, expandiu a coorte com mais 30 fêmeas, que faltavam, e outros 16 machos. E dividiu isso em grupos, que comiam a libitum, e outro grupo em que ele reduziu a ingestão de alimentos de 30%. E o que aconteceu? Então, esses aqui são o exemplo, os macacos que tinham 27,6 anos de idade média, esse é um exemplo de uma coorte, esse é um exemplo de outro, ambos com a mesma idade. Quem é que vocês acham que é o mais velho? É claro que é esse aqui. Vocês veem o olhar mortiço, a pálpebra caída, olha aqui a puça embaixo das pálpebras, certo? Já grisalho aqui, bem grisalho, esse aqui está bem, cabelinho bem normal, sem pintar, é claro. E o pelo no corpo desse aqui, esse aqui já está meio, caindo pelas tabelas, o peso fora, o pelo aqui fora, e esse aqui está bem chutão, bem reto, com todo cheio de pelo. Então, a coorte, da restrição calórica, foi esta aqui, esses aqui ingeriram 30% menos calorias, do que o grupo controle. E a mortalidade nessa coorte, o grupo da restrição calórica, teve uma mortalidade relacionada a doenças da idade, significativamente menor do que o grupo controle, assim como a mortalidade de uma maneira geral. Mas o mais importante, o que eu acho, é essa aqui. Isso aqui é o cérebro, uma ressonância funcional do cérebro, de acordo com a interação da dieta com a idade. Aqui é o núcleo singulado, e vocês veem aqui, que no grupo controle, que é esse aqui, a quantidade de matéria cinzenta, gray matter aqui, ela cai ao longo da idade, no grupo controle que come, mais, liberadamente, e no grupo que fez a restrição, ela aumenta ou permanece, pelo menos, igual. Então, vocês veem que são curvas opostas. Ou seja, pouca comida mantém o cérebro funcionando melhor, e por mais tempo. Então, eu acho que esse é o grande argumento de que a gente deve ingerir o menos possível de alimentação ao longo da vida, iniciando numa idade média. Se a idade dos macacos é a metade da nossa, então, ao redor dos 20 anos de idade, 25, 28, nós estamos pela metade. No entanto, dentro de não reduzir a ingestão, o que podemos fazer para melhorar, nesse período, a qualidade da nossa alimentação. Então, certamente, eu vou tentar convencer para vocês de que o tipo de dieta mediterrânea é a dieta mais apropriada. O que consta a dieta mediterrânea? Primeiro, alimentos integrais, frutas, nozes, vegetais, óleo de oliva, laticínios, peixe, frango, ovos, doces, e a carne aqui em cima, vocês veem, bem em contraste, com o que o Nasi disse, mensal. E também não deixando de lado o cálice de vinho e bastante água. Então, quais são os benefícios dessa dieta? Um deles é que essa dieta, característicamente, ela tem um índice glicêmico baixo, ou seja, uma vez ingerida, ela aumenta os níveis glicêmicos muito pouco. E nesse estudo publicado no fim do ano passado no New England, que compara vários tipos de dieta com a manutenção do peso de indivíduos que tinham emagrecido, as dietas com baixo índice glicêmico, low glycemic index, e com alto nível de proteína, foi a dieta que mais manteve os indivíduos com peso baixo, perdido, ao cabo de aproximadamente seis meses de acompanhamento, comparado com todas as outras dietas, em que tende a haver uma recuperação progressiva do peso. Também, esse é um estudo muito interessante, publicado há uns anos atrás, que mostra quatro fatores se um indivíduo fizer, isso são uma turma, uma população de pacientes, e não tão jovem assim, que começaram aos 70 a 90 anos de idade e foram acompanhados por uma média de 10 anos. Vocês veem em que quando o indivíduo adere aos quatro itens de dieta mediterrânea, faz exercícios, toma álcool um pouquinho e não fuma, a mortalidade desse indivíduo, em torno de 15% em 10 anos, e são de 70 anos para cima, comparado com um indivíduo que não faz nada disso, a mortalidade dele é quase 60% ao cabo desses 10 anos. Então, é uma diferença bastante significativa. Também aqui agora, em relação à demência ou à doença de Alzheimer, num estudo publicado recentemente, em que a combinação de aumento de atividade física e maior aderência à dieta pelo score elevado, tem uma chance de manter esses indivíduos livres do Alzheimer, mais do dobro daqueles que não fazem atividade física e não têm uma dieta mediterrânea equilibrada. E, por fim, agora, bem recentemente, um estudo em que foi feito a ressonância magnética dos pacientes antes, e a avaliação do questionário alimentar e acompanhados por cerca de 5 anos, 5,8 anos, se viu que os indivíduos que tinham uma aderência moderada, tinham uma redução do risco de desenvolver infarto cerebral de 20%, comparada com nenhuma aderência, e aqueles com aderência elevada, o risco de desenvolver infarto era 35% menor. Então, são fatos objetivos que mostram que talvez seja por esse mecanismo que as pessoas tenham menos doença, menos doença, perda cognitiva. e também, para não falar um pouco na nossa área, que é o diabetes, se nós formos, isso é também um estudo na Itália, da Expósito, comparando a dieta mediterrânea com uma dieta baixa em gordura, naqueles indivíduos com diabetes recém-diagnosticado, aqueles que seguem a dieta têm muito menos chance de se utilizarem medicamentos antidiabéticos, porque ela tem um efeito mais favorável no mecanismo glicídico. E agora, para consolidar todos esses dados, é uma meta-análise publicada no British de uns dois anos atrás, em que vocês veem que o uso da dieta mediterrânea, ela reduz o risco de mortalidade de uma forma geral, de uma forma significativa, de em torno de uns 9%, o risco de cardiovascular também, de em torno de 9%, e o risco de câncer ao redor de 8%. Então, essa é a ideia de que a gente deve seguir esse tipo de alimento. Que componente da dieta é importante para identificar? Mas se imagina que sejam os polifenóis, um dos componentes muito ricos nessa dieta, ou talvez os ácidos graxos, poli-saturados, e que também eles favorecem essas alterações metabólicas e vasculares adequadas. Porém, o chocolate é mostrado, que, afinal, nós também não somos de ferro, precisamos de alguma coisa que nos agrade, e o chocolate tem sido mostrado ter alguns efeitos benéficos. Esse é um estudo clássico, também é um grupo de pesquisadores que vem estudando há bastante tempo, é o Zutphen, Elder Study, que é um grupo da Holanda, que estuda uma coorte de homens entre 65 e 84 anos já há bastante tempo, e vocês veem que à medida que o indivíduo ingere mais cacau de várias formas, não é só no chocolate, vocês têm uma redução da mortalidade quase 50% no grupo de maior ingestão e provavelmente por uma diminuição modesta, porém significativa da pressão arterial sistórica e diastórica. A ideia é de que esses efeitos saudáveis do chocolate ou do cacau ou da dieta mediterrânea, seja por esses polifenóis, dos quais um dos representantes é epicatequinas, que diminui a pressão arterial, melhora a função endotelial vascular, diminui a reatividade das fraquetas e favorece a célula aberta o aumento da produção de insulina pela melhora da sua sensibilidade periférica, além de outras ações anti-inflamatórias. E agora em relação aos nossos adoçantes artificiais. Essa é uma matéria que surgiu no Los Angeles Times há um tempo atrás, comentando um artigo que tinha sido um comentário que tinha sido publicado no JAMA sobre a preocupação das bebidas adoçadas artificialmente. O que elas podem trazer? Na verdade, elas trazem justamente o contrário. Elas favorecem o aumento de peso e não favorecem a redução de peso. E como é que elas atuam? Nessa revisão bastante interessante do American Journal of Clinical Nutrition, alguns pontos que eu salientei, é o aumento de peso pode estar associado devido a um aumento de apetite porque elas estimulam através da ressonância magnética funcional. Pessoas que ingerem alimentos com adoçantes, eles têm um aumento da atividade da midra, que é um sinal do prazer, e fazem imagens prazerosas, hedônicas, que aquele alimento, que no caso é um refrigerante de diet, não deixou na pessoa. Então, quando passa o efeito daquele momento, a seguir, ele vai ter uma ingestão compensatória de calorias muito maior do que aquela que ele deixou de ingerir. E, além do mais, ele torna o paladar para frutas e vegetais muito menos agradável, e as pessoas têm dificuldade de ingerir esses alimentos que, sabidamente, são mais acetógenos. Então, como é que a gente teria uma dieta ideal? Qual seria o exemplo de uma dieta ideal? Que é aquela que eu recomendo pra vocês todos, e é que, mais ou menos, eu procuro fazer há uns, aproximadamente, uns 40 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse assunto. Que, é claro, com algumas intercorrências, que também ninguém é de ferro sempre. Então, no café da manhã, uma xícara de café com leite, duas fatias de pão integral, queijo minas com peito de biru para proteína e um suco de uma e meia laranja. A outra, uma e meia laranja e a minha mulher que toma. Então, eu faço um suco com três laranjas. No almoço, uma salada, quando é possível, se possível, nozes, avelã, se não, fica sem mesmo. Frango ou peixe, carne vermelha, em princípio, nunca. Uma verdura do grupo B, ou com azeite de oliva, sempre, sobremesa, três a quatro frutas, um cafezinho com açúcar. Um lanche de tarde, um café com leite. E o jantar, igual ao almoço, um copo de vinho e 50 gramas de chocolate amargo, idealmente, o de 85%. Então, esse é o exemplo de uma dieta que favorece a saciedade, traz, provavelmente, ideias boas dos polifenóis e dos índices endoteliais, e que, talvez, mantenha o funcionamento da cabeça mais uns anos. Porém, o exercício físico é essencial. E esse é um estudo também publicado recentemente, que é um grupo de que acompanhou, vocês veem que esses acompanhamentos são longos, 20 anos, eu ganho de peso dos indivíduos que faziam atividade física. São 3.500 pacientes entre 18 e 30 anos de idade, 20 anos, e a atividade física avaliada por um questionário. Então, nos homens, tem uma tendência, vocês veem, ao longo do tempo, de aumentar o índice de massa, porém, aqueles que fazem, mantém uma atividade física alta, eles têm uma diminuição do aumento de peso, o aumento de peso é 2,6 quilos menos daqueles que não fazem exercício. Nas mulheres, essa diferença é mais nítida, chega a ser 6 quilos comparado com aquelas que não fazem atividade física. Então, no caso das mulheres, é muito mais importante elas se manterem fisicamente ativas do que os homens. E também, esse é um outro estudo recentemente publicado no New England, a perda de peso exercício e a função física. E a função física foi feita por um teste de desempenho físico, que basicamente ele constava de uma avaliação da caminhada, de vestindo, de botando e tirando o casaco, juntando uma moeda do chão, levantando um livro, o indivíduo se levantando da cadeira, subindo o lance da escada, ou um teste de Romer progressivo. Então, aí classifico o indivíduo de acordo com a performance e o desempenho em cada uma dessas tabelas. E o que aconteceu com a... Isso é uma avaliação da fragilidade. O indivíduo que faz a dieta e o exercício simultaneamente é aquele que tem a avaliação mais alta do desempenho, ou seja, tem um desempenho mais alto ou a menor fragilidade. E se for... Isso pela avaliação objetiva. Se for feita uma avaliação subjetiva, de acordo com o questionário que o paciente responde, também, esse vai ter um índice do dieta e exercício e aquele que tem menor fragilidade do que aquele que não faz nada ou faz só a dieta ou faz só o exercício. Então, a combinação de exercício regular, físico, é importante para evitar a fragilidade do idoso. E também, para tentar chegar a isso, é importante usar alguns medicamentos. De um lado, tem sido execrados, especialmente pela Anvisa, e de outro lado, são absolutamente necessários de algum grupo de pacientes. Então, esse é um estudo scout, em que nós tivemos a oportunidade de participar, o nosso grupo, foi publicado ano passado, era uma coorte de praticamente mais de 10 mil indivíduos com risco cardíaco e que se mostrou um resultado pífio, quer seja do perda de peso, quer seja dos efeitos cardiovasculares. Então, aqui vocês veem os desfechos cardíacos, fatais e não fatais, no uso da sigutramina, foi maior do que o grupo de placebo e o pior ainda foi daquele grupo que fez o uso da sigutramina, depois dessa fase inicial em que os pacientes tinham uma entrada no estudo por si só, fazia perder 2,6 quilos, porém, quando eles foram randomizados, a diferença de peso ao longo do estudo foi de apenas 1,7 quilos. Então, uma perda de peso muito pequena para um preço nessa população bastante elevada. Existe também uma série de outros medicamentos, além da sigutramina, existe o orlistate, a fentermina não tem no Brasil, nós temos o fenproporex, a dietilpropiona, que são derivados anfetamínicos e que tem um efeito bastante interessante, porque até são menos taquicardizantes e menos hipertensivos do que a sigutramina. Drogas que têm uso não regulamentado, como a floxetina, a bupropiona, o topiramato, a zonizamida, que é o mesmo grupo, agentes do GLP-1, que é Xenatide e o Liraglutide recentemente lançados. Então, nós tivemos agora uma oportunidade de fazer uma meta-análise sobre o uso do topiramato, que vinha se mostrando interessante do ponto de vista clínico na redução de peso e ela foi publicada agora esse mês no Obesity Reviews, que é uma divisa de alto impacto, em que eram dez ensaios clínicos que foram identificados, a Carolina Kremer que teve essa ideia e que incluiu 3.220 pacientes em estudos de topiramato e perda de peso. Aqui vocês veem a evolução dos estudos, a consolidação dos resultados, mostra uma perda de em torno de 5,25 quilos nessa população, que é bastante significativa e muito melhor do que o uso da sibutramina. Em relação à redução da hemoglobina 1C naquele grupo de pacientes diabéticos, também é um nível bastante significativo de 0,42. Porém, existem alguns efeitos colaterais, como a parestesia, dizia os dias, não perde o paladar para alimentos, para alguns alimentos, nervosismo, sonolência e a disfunção cognitiva, que é extremamente leve e acontece de uma minoria dos pacientes, mas é considerado um mito contra o uso desse medicamento. Existe também, como é um processo, o excesso de peso, a alteração de peso, o processo multifatorial que envolve múltiplas alterações, é importante que a gente possa utilizar combinações de drogas, assim como se usa na hipertensão, como se usa no diabetes e outras doenças crônicas. E entre essas drogas, que são hoje as drogas testadas, é a combinação da bupropiona com a naltrexona, da fentermina com o topiramato, que é o quenexa, e da bupropiona com o zonizamida, que é o empático. No entanto, a FDA não aprovou nenhuma dessas e exige estudos mais prolongados. E aqui eu gostaria de mostrar, o que saiu agora, há dois dias atrás, ou três, no Lancet, um estudo de uma combinação que nos parece bastante interessante, que é a fentermina, que é um agente noradrenérgico, derivado da anfetamina, com topiramato, em uma dose baixa. Então, vocês veem que é um cabo de 24 semanas, a perda de peso, ela persiste após as 24 semanas, que dificilmente algum agente continua com essa perda. E que chega a atingir mais de 12% do peso perdido. O que é uma perda bastante significativa. outros medicamentos não aprovados, é a alocarceína, e novas drogas, ainda em fase de experimentação, experimental, são essas quatro aí que atuariam em pontos e mecanismos diferentes. O PYY, tudo do sistema nervoso central, a tesonfenzina, é um agente tripse, noradrenérgico, serotoninérgico e dopaminérgico. Bom, então, se nós continuarmos o FDA e não continuar aprovando drogas ou continuar dificultando a aprovação dessas drogas, talvez, especialmente nos Estados Unidos, isso é do New York Times, se não me engano, vai fazer com que as pessoas permaneçam obesas, sentadas, esperando uma solução melhor para o problema. Não é o objetivo desse tema, hoje, dessa discussão, mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário final da cirurgia bariátrica, mostrando um trabalho clássico para vocês, de uns anos atrás, no New England, em que mostra que a realização do bypass gás com os pacientes obesos e aqueles que ficavam esperando pela cirurgia, induziu uma perda de 40% do peso, o importante desse slide é mostrar que é uma recuperação progressiva ao cabo de oito anos, de tal maneira que se perde quase a metade do que havia se perdido na fase inicial. E aqui, então, a discussão entre duas pessoas com excesso de peso e uma dizendo para eles, estou pensando em fazer a cirurgia bariátrica, o que você acha? E esta, muito confortável, com o copo bem localizado, para não ter que fazer esforço nenhum de levantar o braço, ela diz assim, operar para não comer, não seria melhor não comer e não ter que operar? Que talvez seja a melhor solução, o problema é como achar a maneira de chegar a essa parte final. Então, para terminar, gostaria de, recomendar para atingir o peso ideal as recomendações. Primeiro, entender os mecanismos do excesso de peso, ou seja, entender que isso não é uma atitude de falsa de força de vontade, não é uma discriminação de personalidade, sim, existem mecanismos, alteração de mecanismos homeostáticos e que tem uma base genética para isso e o ambiente de energia. Mantenha a física, use a dieta mediterrânea dentro do possível, evite comer fora das principais refeições, especialmente fora de casa, evite os alimentos que favorecem a maior ingestão de calorias, bebidas com adoçantes artificiais, alimentos com altos índices glicêmicos, entre eles, especialmente o amido, e utilize alimentos com maior sociedade, frutas, legumes, leites e derivados. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Grosso. Como sempre, muito didático, prático, e gostaria de abrir para perguntas. muito obrigado pela palestra, professor Grosso. Eu gostaria de fazer dois comentários, e gostaria que o senhor dissesse o que o senhor pensa acerca disso. Existem alguns modelos populacionais de envelhecimento mais lento, por exemplo. O grande problema é que nós temos, então, populações que ingerem, tem uma dieta hipocalórica e são subdesenvolvidas, então nós temos um mundo desenvolvido que tem uma ingestão calórica elevada, enfim, tem todos os cuidados à saúde. De modo que, encontrar um modelo populacional que seja desenvolvido e que tenha uma baixa ingestão calórica é muito difícil. Talvez o modelo que mais se aproxime disso seja o de Okinawa. O Japão, de modo geral, talvez o único país desenvolvido em que não se aumente o peso na medida que se envelhece, e Okinawa em especial. E a população de Okinawa, ela, além de ser a população, subpopulação japonesa, que tem o menor índice de massa, tem uma das dietas mais saudáveis, é a população também, que tem a maior expectativa de vida, menor incidência de doença cardíaca, coronária e de AVC. Então, seria um modelo populacional. No meu doutorado, eu fiz no Japão, na Universidade de Kyoto, eu trabalhei com a relação entre fatores vasculares, cardiovasculares e doença de Alzheimer. E tem um estudo muito interessante, foi publicado em 2001, se não me engano, no JAMA, que mostrou que a obesidade central, 20 anos antes, anterior à avaliação cognitiva, era um fator fortemente preditor, não só de demência vascular, como também de doença de Alzheimer. Ou seja, apesar de existir uma teoria de que a doença de Alzheimer também tem uma causa microvascular, a própria doença neurodegenerativa, ela estaria também relacionada à obesidade na meia-idade. Então, eu gostaria que o professor comentasse sobre a questão do modelo populacional, se isso realmente faria sentido ou estaria de acordo com as evidências biológicas no Macaco Rezos. de responder por detalhes da parte do Japão, talvez seja a própria pessoa para comentar isso, mas assim, o que se tem em estudos da região mediterrânea, que imagino que todo mundo saiba, nos países em volta do Mediterrâneo, em que a sobrevida das pessoas estão classificadas de acordo com a aderência de que eles fazem a dieta mediterrânea provavelmente dito. Então, a classificação vai de 1 a 24 pontos. Quanto maior a aderência que o indivíduo tem à dieta, ele tem maior todas as vantagens, longevidade, diminuição de doença arterial, etc, etc. Então, do ponto de vista prático, eu diria assim, que é difícil a gente transpor o modelo do macaco e da mosca e de outras coisas para o ser humano, porque é difícil fazer o balanço entre gerir menos quantidade de calorias e a desnutrição. Então, entre isso, que isso eu acho que é apenas uma mensagem de que a gente não deva fazer ingestão excessiva de alimentos, porque eu acho que queima a nossa mitocôndria. Mitocôndria é o centro de energia da célula. Se nós recebemos grande quantidade de calorias, eu acho que a mitocôndria explode e aí, então, gera radicais livres que são tóxicos para a célula. Então, essa eu acho a razão do overfeeding, do excesso da alimentação. Então, do ponto de vista prático, eu diria assim, nós temos que ingerir uma dieta que tenha pouco com alimento, com índice glicêmico, não pode ter grandes quantidades de calorias nas refeições e elas têm que ser distribuídas poucas vezes durante o dia. Talvez o Japão faça isso, faça esse tipo de coisa. Agora, o modelo populacional para isso, eu acho muito difícil nós termos essa resposta para essa pergunta. Doutor Gross, parabéns pela brilhante apresentação. Eu queria fazer uma pergunta basicamente a respeito, ou saber a sua opinião, sobre o uso do Orlistat e considerando dois aspectos. Primeiro, que muitos dos pacientes que têm sobrepeso também têm hipertensão e que muitas vezes isso acaba limitando o uso de algumas das drogas. E o aspecto do Orlistat como também associado às estatinas no efeito anti-deslipidêmico. O Orlistat começou com uma medicação muito promissora, porém, ao longo dos anos ele perdeu o seu efeito do efeito. Não sei se vocês conhecem, eu sempre imagino assim que uma droga, eu sou muito favorável que o FDA não devia existir e que as companhias reguladoras de medicamentos não deviam existir, porque o próprio povo, o consumo, é que vai determinar o que funciona e o que não funciona. O exemplo disso que eu vejo é a maracujina. Ela custa R$ 25,00, tem há 60 anos no mercado, nunca foi feito um teste de utilidade e é vendida aos montes. Então, o Orlistat, uma medicação começou com ímpedo imenso e terminou hoje a um nível baixíssimo de uso. Em parte porque o efeito dele é muito pequeno, ele é modesto, há uma redução de peso de 5%, 3%, depende das pessoas. Na pessoa diabética, não passa de 6%. e ele tem associado a uns efeitos clínicos indesejáveis, no sentido de, às vezes, ter algumas perdas fecais. Está certo? Então, o uso é muito restrito. Porém, o pensamento dele, o background da medicação justificativa é muito atraente, porque ela tira 30% da absorção de gorduras, diminui o colesterol e ajuda a redução da ingestão da gordura saturada e é mais que o indivíduo fez. Ele tira 30% do que ele ingeriu. Então, quanto mais ele ingeriu, sobra mais para sair. Então, se ele ingeriu 100, vão ser 70. Se ele ingeriu 50, ele vai ter que eliminar metade disso aí. Então, esse é o desconforto do remédio. Porém, ele é uma medicação vantajosa. Mas, não é difícil o uso ou manutenção disso a longo prazo. Hoje, existe uma nova derivada dele, que eu apresentei ali, que é o cevistate, que tem um efeito semelhante do ovistate, porém, é mais poderoso, é mais potente, ele inibe mais ainda lipase pancreática. Também está em fase de estudo. Eu acho que não há medicação específica para um ponto. Assim como na hipertensão, na cardiopatia isquêmica, nós temos que usar várias drogas. Eu acho que ele tem um uso bom num conjunto de medicamentos que a gente está usando no tratamento, mas não com uma droga isolada. E o perfil dele é bastante seguro. Graça. Obrigado pela palestra, sempre bom te ouvir. Sabe que o consolo dos gordinhos é pouco, e eu fiquei muito feliz quando eu li um estudo canadense de um ano e pouco atrás, que mostrava um pequeno ganho de sobrevida com sobrepeso leve. O que você tem para contar para nós? É verdade. Esse estudo foi um dos diferentes ínteses da prática. Eu, muitas vezes, eu penso em alguns dos meus pacientes que têm excesso de peso. Hoje eu vi um que acabou falecendo. Meu paciente há mais de 20 anos, eu diria 25 anos, e ele resistiu há anos de hemodiálise, a duas amputações de perna, e assim por diante. O peso dele era em torno de 120 quilos, nunca conseguiu baixar disso. ele tomava doses em torno de 150 unidades de insulina por dia. E eu diria assim, eu imaginava, eu me imaginava quando eu vi aquele paciente, eu jamais aguentaria o que ele aguentou. Com o meu físico, eu acho que eu resistiria duas sessões de diálise e caia morto. Está certo? Então, ele aguentou firme nesses anos todos. Então, eu imagino que esse tipo de paciente, ele resiste, quando ele chega na adversidade, ele resiste mais, porque tem mais massa, tem mais gordura, ele tem mais quantidade. Agora, eu acho que o magro chega menos naquele ponto. A grande, a resposta para essa pergunta é que eu te digo o seguinte, quantos velhinhos mesmo, bem velhinhos, tu vê com excesso de peso? Poucos, porque eles já foram antes, está certo? Quer dizer, os com excesso de peso já foram. O velhinho mesmo é aquele magro que caminha corpundinho ali, fazendo as voltinhas, mas é magro, está vivo, está funcionando. Então, eu acho de que o excesso de peso protege contra algumas adversidades, como a hemodiálise, como a UTI, como doenças graves, como traumatismos, etc. E aí, talvez isso possa trazer um viés em alguns estudos de melhor sobrevida. Mas, todos os outros estudos mostram aquilo que o New England aumentou. Começa a aumentar o índice de massa, aumenta o número de doença, câncer e doença cardíaca, as pessoas morrem mais. Doutor Grosso, prazer, parabéns, excelente. Alguma orientação específica para a formação de massa muscular através de um elemento da dieta que possa se recomendar? Não, eu acho que a massa muscular, não mostrei para vocês que é cansar, mas um estudo interessante que saiu no ano aos internamentos agora, que o indivíduo que faz atividade física regular e dorme poucas horas, quando ele perde peso, ele vai perder a massa muscular e não vai perder a gordura. Bom, primeira coisa, então, o cara tem que tentar dormir bem dentro do possível. Talvez, eu estava dizendo esses dias para a minha mulher, a Mirella, que quando eu me aposentar, daqui uns dias, daqui uns meses, ou semanas, não sei ainda, de que eu vou tentar fazer esse padrão de oito horas de sono, oito horas de lazer e oito horas de trabalho, que seria o meu sonho do aposentado. mas, enquanto isso, eu acho que a gente tem que tentar fazer o número de horas de sono necessárias para poder, para poder ter a manutenção da massa. Em relação à dieta, eu diria assim, tem que ter um mínimo de proteínas por dia. E dentro das proteínas, não precisa ser a proteína, não é sinônimo de carne, a proteína do leite, a proteína do frango, a proteína do peixe, são altamente saudáveis. Eu não vi um estudo específico ainda, mas eu, se tiver tempo ainda, na minha fita métrica, gostaria de fazer um estudo sobre o uso da proteína do leite, chamada Whey Protein, que ela é extremamente saudável do ponto de vista dos aminoácidos. Então, eu acho que esse tipo de proteína, que é muito utilizado nas academias, ela realmente deve ter um efeito benéfico em favorecer a não perda, no caso, depende da certa idade, da massa muscular. porque isso aí poderia te melhorar o aporte aminoácido para o músculo e ter um efeito saciatógeno bastante interessante. Eu imagino que um shake com Whey Protein, com leite e com a fruta possa ser um substituto muito bom para o jantar. Não sei se o Nasi concorda. O Nasi gosta de coquetel de camarão. Vou te contar uma história aquela, Nasi? Hein? Conta ou não conta? Nasi e eu estávamos indo para o Rio para uma comemoração qualquer, não me lembro o que que é. É um baile de gala no Copacabana Palace, está certo? Então, nós fomos lá, chegamos, paramos no Copacabana e sentamos, a Mirella e eu estávamos tomando um lanche, que tinha sido certo uma salada de frutas e um iogurte. Aí chega o Nasi... O almoço. É, o almoço. Aí chega o Nasi e tal, assim, pá, o que que tem de almoço e tal? E aí, disse, olha nós, eu e a Mirella vimos uma salada de fruta e não sei o que. Aí, ele ficou quieto e comeu a salada de fruta e não falou nada. Aí, depois, ele me confessou que tinha passado a viagem toda pensando no coquetel de camarão que no Copacabana Palace tinha que era maravilhoso e que ele, constrangido, não conseguiu comer naquela hora. Eu te devo um desse. a história é um pouquinho diferente. Eu já tinha pedido o camarão e ele mandou se pender. Queria agradecer ao Grosso e a todos desejar uma boa Páscoa, mas eu acho que a dica ele deu, né? Tem que dormir bastante na Páscoa, comer chocolate, dormir, podia namorar um pouco também, que não vai fazer mal. Boa Páscoa a todos. Obrigada.